Fala galera, beleza? Filote Balenari trazendo mais um vídeo top para o canal. Dessa vez vamos estar analisando junto as defesas que eu postei nos outros vídeos lá no Instagram sobre o 2 contra 1, como defender, quando sair no jogador ou quando ficar dentro do gol. O vídeo vai ser esse, várias dicas tops que vou estar analisando junto com vocês ali, comentando, passando vários detalhezinhos que eu fiz ali para estar conseguindo defender essa situação muito difícil que é o 2 contra o goleiro, que nosso time às vezes não ajuda. Pessoal, larga a marcação e a gente fica ali sozinho. Então vou estar ensinando hoje como você pode estar fazendo esse milagre, essa defesaça e estar fechando o gol aí para você, beleza? Então antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, é muito importante o seu like, você está mostrando para o YouTube que você está curtindo o canal aqui do nosso, o conteúdo do nosso canal e você vai estar ajudando a chegar esse vídeo para mais pessoas. Então é muito importante o seu like, não esqueça disso. E se você não é assinante do canal YouTube, é muito importante, porque no assinante tem vídeos exclusivos, tem lives, treinamento que a gente não compartilha aqui no YouTube, compartilha só para quem é assinante do canal lá. Então tem muito conteúdo top lá para você, beleza? Vou deixar na descrição também meu curso online, exatamente. Tem um curso online onde tem várias técnicas para você, para você aprender como fazer lançamento, como arrumar barreira, como defender essas situações e muitas outras, como jogar de goleiro linha, como melhorar o seu lançamento, como sair nascer um contra um com o espacate, que é o esquadro, o famoso esquadro, a base, que é de meia altura, como passar em seletiva. Se você é um goleiro que está buscando passar em seletiva, passar em um time, jogar federado, eu dou várias dicas importantes nisso aí. Outras lives também, como entrar em contato com os clubes, tanto no Brasil como fora do Brasil aí também, para você estar tendo contato com esses times. Eu ensino tudo isso no meu curso online, além de vários exercícios que você pode estar fazendo durante todo o ano aí, para você ou preparador de goleiro também, quer ter um conteúdo bacana para estar passando para os seus goleiros, tem dentro do meu curso também. Então o link está na descrição aí. Se inscreve, cai para dentro e vem treinar comigo também. Fechou? Chega de rezer então, bora para o vídeo. Então bora lá, vocês estão vendo já a tela do computador aqui, nós vamos estar analisando junto esses vídeos aqui, vou estar dando pausa, vou estar falando alguns detalhezinhos que aconteceu no jogo, quais foram as leituras, a gente vai voltando, comentando e analisando junto, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, manda nos comentários aí que eu vou estar depois respondendo todo mundo. Fechou? Então bora lá, soltei o play aqui. Olha lá, situazinha de dois contra o goleiro, olha lá. Consegui defender ali com a base, né? Veio o jogador, não saí porque eu sabia que tinha um segundo pau. Então vamos lá, vamos ver junto aí o que analisou. O que aconteceu aqui, como vocês estão vendo, tem um jogador que eu percebi, é muito importante para você quando você vai conseguir entender quando você tem que sair no jogador que está com a bola ou quando você tem que ficar dentro do gol. Nesse caso, se você está percebendo que tem um jogador sozinho do outro lado e está vindo um jogador com a bola desse lado e tem um jogador sozinho do outro lado, eu não vou sair no jogador que está com a bola. Eu vou andar para trás, eu vou ficar esperando ali onde eu estou. Foi o que eu fiz nesse caso aqui, eu esperei, eu vi que tinha um jogador do outro lado lá, eu não saí no cara da bola, andei para trás um pouquinho e ele deu passe. Nessa que ele dá o passe, eu consigo recuperar com o deslocamento porque eu não estou longe do gol. Eu consigo fazer um passinho para o lado ali e consigo fechar a defesa na base, pegou no pé. Pode ver que é importante você fazer bem o movimento. A mãozinha, o pé, chega bem baixinho, a bola vai bater no meu pé ali e subiu. Então é muito importante. Cortou! Tem muitos goleiros. O que os goleiros fazem nesse caso aqui de errado? A gente vê que eu acho que é tem que analisar e tomar cuidado para não estar fazendo. O que é? Ele cortou o jogador aqui. Ele tem que saber que tinha já um jogador aqui desse lado. Do lado esquerdo já tem um jogador sozinho. Nesse caso, eu não saio aqui. Eu não vou sair. Porque se você sai nesse cara aqui, ele vai dar o passe para esse cara aqui. O cara vai fazer o gol sozinho. Você não vai conseguir defender. Então o que a gente fez aqui no caso? Eu fiquei parado dentro do gol. Fiquei aqui, esperando ele aqui. Por que eu estou parado aqui? Porque nesse caso aqui, qualquer passe que ele der para o jogador aqui, para esse lado, eu não estou longe do gol. Você pode ver que o espaço que tem aqui para me defender, esse espaço aqui, ele não fica grande. Então se eu tivesse ido para frente atacando ele lá, ia ficar um espaço muito grande para me defender. Então eu não vou sair no cara. Eu não vou sair nele aqui. Eu vou ficar pronto para um chute do gol de jogador. Ou se ele fizer esse passe aqui para o lado, eu conseguir andar para o lado aqui. Dois passes e conseguir fechar a finalização dele ali. Que é o que eu tenho que ficar preocupado, que é defender o gol. Se eu sair no cara ali, eu não vou conseguir defender. E o que aconteceu aqui, fiquei paradinho esperando. Ele deu passe, um passe para o lado. Um, dois passes. Mas defendi a bola lá. Então fica ligado nisso aí, que é muito importante para você. Mais uma situação aqui. O cara chutou no gol, eu fiquei parado, eu não saí, fiquei esperando para ver o que ele definir. Apontei para o lado, falando que tinha um jogador. Isso é importantíssimo. Vamos analisar aqui junto, para você ver o que aconteceu. Decidi e vi que tinha um jogador, pode ver, apontando. Estou com o meu braço esticado aqui, para quem está vendo. Eu estou com o meu bracinho apontando, esticado aqui, falando que tem esse jogador aqui, sozinho, mas o cara do meu time aqui, vocês podem ver, os caras do meu time estão todos atrasados. O cara do meu time está aqui parado, atrasado, ele não vai chegar em tempo para conseguir ajudar, ou se viesse um passe para esse cara aqui, ele não ia conseguir chegar em tempo. Então o que eu falei? Apontei, mas ao mesmo tempo recuei. Eu não saí no cara da bola. É muito importante para você, goleiro, você não sair. Nesse caso aqui, tem goleiro que faz isso. Vem até aqui e fica aqui. Ah, vou defender o cara da bola. Só que daí ele faz isso, o cara da bola vem e dá o passe para esse cara aqui. E o cara faz o gol sozinho, sem goleiro. A gente não quer tomar gol, a gente quer defender, é uma situação difícil. Primeira coisa importante é saber onde estão os jogadores adversários. Isso é muito importante. Você tem uma leitura onde estão os jogadores, você vai saber o momento que você pode sair que não tem ninguém para ele passar, ou eu tenho que ficar dentro do gol porque tem alguém para ele passar a bola. Então isso é fundamental. Outra coisa importante que você tem que estar analisando que vai ajudar você a ficar dentro do gol é saber se tem um jogador do seu time junto com o cara ainda. Porque vocês podem ver aqui no cara, o jogador do time adversário conduzindo a bola e tem um defensor do meu time ainda junto com ele. Quer dizer, a ação ainda não terminou. Então qualquer desequilíbrio que o cara do meu time der ou tocar nele vai me ajudar na finalização. Tanto é que ele não faz um chute forte porque ele está sendo desequilibrado pelo cara do meu time. Isso é muito importante. Mas se ele tivesse chutado forte ou tivesse feito um passe para o cara do lado, eu teria dificuldade. Então esperei-lhes do gol porque eu vi que tinha um jogador sozinho aqui. Esperei-lhes do gol. Ele levou. Ele não deu passe. Ele conseguiu chutar. Já bloqueei. Já posso sair no contra-ataque ali. Posicionamento. Isso é muito importante. A mãozinha apontando lá que tem alguém sozinho e depois você fica. Nunca adivinha o passe. Fique sempre do gol. Mais uma situação que o cara chuta no gol ao invés de dar o passe. Isso é muito importante. Espere sempre a finalização. Andei para trás. Dessa vez ele deixou o pé. Pegou na mão da minha mão. Pegou. Andei para trás. Olha eu andando para trás. Caminhadinha para trás. Esperei. Por quê? Tem um jogador aqui do time dele. Ele poderia muito bem. Por isso que eu falo. Às vezes você coloca dúvida no jogador. Porque o jogador que está com a bola tem que pensar muito rápido. E às vezes ele nem viu que tinha um jogador. Ele podia dar esse passe aqui. Para o jogador do time dele aqui do lado esquerdo tem um jogador do time dele aqui. O cara sozinho aqui. Está sozinho. Ele estaria um dois contra o goleiro nesse caso. A gente deixou ele em dificuldade. Ele não soube o que fazer. Eu andei para trás. Ele achou que ia descer o pé. Ia chutar. Ia fazer o gol. E acabamos defendendo com as mãos. Então os jogadores ficam em dificuldade. Ou às vezes não conseguem pensar muito rápido. abriu o espacatezinho meio para o lado esquerdo. Vai que ele fez um passe. Olha lá. Parou. Olha lá. Parei. Um jogador entrando. Olha lá. O cara do segundo pau entrando. Nessa hora a gente vê certinho. Ele está levando a bola para dentro. Você pode ver que ele ainda não armou para chutar. Ele está com a bola aqui. Levando ela para dentro aqui. Isso daqui para nós o goleiro é até melhor. Porque o mais difícil seria se ele estivesse levando a bola para esse lado. Porque daí eu goleiro teria que estar ficando mais aqui no meio do gol. No caso eu goleiro teria que estar andando. Se ele conduz a bola para esse lado eu teria que estar andando também para esse lado e eu teria que ficar aqui. Isso deixa um espaço muito grande aqui para o cara fazer passe para o outro lado. Se ele faz um passe para... Se eu vim daqui ele fizer um passe para esse lado fica difícil defender. Ele já não entrou pisando para o meio. Isso para a gente é muito melhor para o meio. Ele diminui o espaço entre ele e o jogador. A gente tem só um deslocamento mais rápido para ir. Me levou para o meio. Nesse caso eu me posiciono andei para trás pode ver que eu dei dois passes porque o cara está chegando no segundo pau eu vou estar muito perto dele qualquer passe que ele der para o cara eu não consigo fechar. Ele vai andar para frente e ele finaliza. Você pode ver onde ele finaliza minha postura ali olha lá vai finalizar levou parou olha lá ele armou para chutar nesse caso já tem uma leitura da perna dele que eu sei que ele está indo para chutar mesmo eu armo a minha base minha cruz meu espacato o que for para tomar bolada. No caso eu escolhi ali um espacate para cobrir mais o pé no chão rasteiro e as mãos no alto e a gente conseguiu fazer a defesa ali pegando na mão certinho muito importante mais uma situação dois olha lá nessa daqui galera para quem não viu mas eu tomei o gol nessa daqui mas foi por muito pouco muito pouco mesmo foi gol andei para trás ameacei mas ele já depois de três quatro vezes ele já pegou olha lá situação importante andou para trás são dois jogadores olha lá um dois o que eu fiz nesse caso aqui você pode ver que eu ameacei uma saídinha tá eu ameacei uma saída deixa eu dar vou voltar aqui um pouquinho olha ele está indo vou ameaçar eu vou ameaçar que eu vou sair nele para ele ficar em dúvida do que ele vai fazer tá muito importante isso vou dar o pause aqui de novo vou pegar aqui na parte certinha andei olha lá ameacei você viu que diferente ó andei para trás quando ele está chegando perto eu dei ameaçada olha lá eu dando ameaçada para o corpo para quê porque numa dessa que eu ameaço que eu vou sair nele ele dá o passe antes só que ele não fez isso tá você pode ver que eu dei uma ameaçadinha para frente aqui para ver que numa dessa que eu dou ameaçada para frente ele dá um passe de primeira para esse cara eu já posso sair dessa parte aqui da frente daqui já atacar esse cara aqui tentando fechar um passe cortar ali e tudo mas ele não deu porque eles estavam já já tinham feito três quatro defesas antes ele já estava entendendo mais ou menos ali tentei enganar eles dessa vez ele não quis chutar para pegar responsabilidade ele deu o passe consegui chegar no passe só que estava muito dentro do gol a bola entrou ali um pouquinho acabou sendo o gol mas escolhi a queda nesse caso olha lá armei armei ele deu o passe eu entrei com a queda ali ela entrou mas bem pouca ela entrou peguei ela foi mas estava inteiro na bola e toquei ameacei deu o passe entrei com a queda ali não conseguimos mais uma situação aqui muito importante isso daqui leitura jogadores sabia que estava difícil eram três contra dois isso daqui galera é muito importante para você ter uma leitura a gente está deixando aqui a pausa para a gente ver certinho ela entrou finalizou e foi olha lá deu o passe fiquei no meio do gol eu tenho que saber que tem um jogador no segundo pau isso é importante não fique só de olho na bola olho na bola mas tem que saber onde estão os jogadores assim eu posso tacar tanto para um lado tanto para o outro e sair defendendo no caso que aconteceu aqui o cara deu o passe ele pegou aqui ele podia chutar mas tinha um jogador na frente ele podia dar um chute no gol mas tinha esse jogador aqui na frente ele escolheu dar o passe para esse cara nesse caso com uma bola está mais próximo do gol eu tenho que chegar fazendo ali a base já fui com um passinho para o lado fazendo a base ah filó mas ele é pé direito a base não teria que ser para o outro lado nesse caso não desculpa nesse caso eu faço a base do lado que eu estou indo que é mais fácil fica difícil quando você está indo de encontro para o cara dominando de frente você escolhe o lado certinho do pé nesse lado meu deslocamento está para a direita então é mais fácil eu fazer para a direita minha base para esse lado do que eu ir para a direita virar e fazer para a esquerda vai te complicar você pode até se machucar e não fechar muito o gol fique sempre ligado com as mãos para você fazer a base certinha fiz a base para o lado dele a bola bateu em cima então assim e ainda continuou ali na defesa em meia altura deu passe base pegou no pé voltou já estou procurando a bola minha cabecinha procurando a bola ali para saber onde está então fica ligado galera mais uma vez aqui para mostrar a leitura desde o começo tem um jogador na minha frente eu estou com a cabeça levantada vendo onde está a bola tem um jogador aqui na minha frente e tem dois jogadores do time adversário o cara que está aqui que ele podia tocar para esse e o outro que está mais próximo do gol você pode ver que a minha linha que eu estou de posicionado é quase na mesma altura do jogador que está com a bola que pode receber o passe do segundo pau então fica esperando ali no caso para ver o que ele vai fazer andei para trás um pouquinho juntos pode ver que andei dois passinhos para trás para acompanhar porque ele já estava mais próximo do gol o corpo dele você pode ver que consegue ter uma leitura no corpo ele não está um corpo inclinado para chutar ele está um corpo para fazer passe então consigo já estar pronto para fazer um deslocamento passe entrou passinho para o lado junto com a bola posicionamento ele está chutando finalizando fechar bem para a bola não passar no meio das pernas toma cuidado faz a base certinha que a bola vai em cima de você foi lá a base posicionei parou na hora do chute para entrar pegou em cima finalizou continua então é muito importante ter essa leitura de base para a direita e para a esquerda onde você vai saber cada vez mais fechar bem o ângulo e fechar o bate dos caras aí beleza? galera o vídeo foi esse espero que vocês tenham curtido espero que vocês tenham curtido espero que tenham pegado várias dicas aí conselhos importantes que vai ajudar você a defender o 2 contra 1 aí no seu time na sua cidade no seu campeonato se estiver jogando beleza? tiver alguma pergunta ou alguma dúvida ou quer saber algum vídeo novo para o canal pô Filó me faz um vídeo sobre isso deixa na descrição nos comentários aí que eu vou estar lendo e vou estar fazendo cada vez mais conteúdo top para vocês aí beleza? chega de resenha então muito obrigado até a próxima é nóis é nóis